Esquentam discussões sobre a ampliação do teto da dívida americana. E por aqui, bolsa vai bem e mercado acredita que melhore ainda mais. Essas informações e muitas outras você confere no episódio que está começando agora, aqui no Investidor em Fórum. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio de terça-feira em que a gente fala de mercado, cenário econômico e as informações mais importantes da semana para você que investe o seu dinheiro. E com a gente hoje, Camila Fioravante, nossa especialista em recomendação e portfólio. Camila, bem-vinda de volta. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Quero contribuir bastante aqui e desejar uma ótima semana a todos os nossos ouvintes. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Boa semana para nós, Camila. Queria começar a nossa conversa retomando um assunto que foi a principal pauta do nosso podcast na terça-feira da semana passada, que foi a questão do teto da dívida americana. E o dia 1º de junho vem se aproximando e, com isso, esquentam também as negociações do governo de Joe Biden com o Congresso americano sobre esse assunto. Na semana passada, a gente explicou do que se trata essa negociação de ampliar o teto da dívida e queria te pedir para atualizar, gente, dos últimos ocorridos. Sei que teve conversa séria sobre isso no final de semana e que essa semana é cheia de agendas de negociações políticas sobre isso, né, Camila? É isso mesmo, Rê. Exatamente esse tema, a discussão sobre o teto da dívida americana é um tema que, com razão, vem ganhando cada vez mais importância nas últimas semanas, porque tem justamente ali um potencial de mexer o preço dos ativos e também gerar volatilidade nos mercados. Só relembrando o que é o teto da dívida americana é o limite que o governo federal pode emitir em títulos e, assim, honrar suas obrigações, incluindo despesas ordinárias, como o pagamento de salário dos servidores e também investimentos públicos, programas sociais, juros, restituições e etc. Não vou me prolongar muito, né, porque eu sei que a Sabrina já bem trouxe aqui todos os principais pontos na semana passada. Mas, indo para as atualizações, depois de mostrarem ali algum avanço durante a semana passada, as negociações entre o partido republicano e o governo foram interrompidas na sexta-feira, à medida que a Casa Branca rejeita demandas da oposição por cortes ali de gastos públicos. Os republicanos alegaram que o governo não vem sendo razoável, enquanto o governo afirma que as conversas devem ser difíceis, já que há diferenças em relação ao orçamento, mas que os esforços para uma solução vai continuar, né, uma solução em conjunto. E, assim, a novela em torno desse limite de dívida continua e deve também continuar gerando ruídos, em particular pelo cenário de alta polarização política ali nos Estados Unidos. Inclusive, só detalhando um pouco melhor esse ponto, no domingo o presidente americano John Biden acusou os republicanos de insistirem em posições extremas. Então, durante a viagem de volta do Japão, onde ele participou ali da cúpula de líderes do G7, ele conversou por telefone com o presidente da Câmara dos Representantes, o Kevin McCarthy, sobre o tema. E os dois ficaram de se encontrar pessoalmente. E esse encontro seria o terceiro entre os políticos em menos de duas semanas, né, e será justamente uma tentativa de conter a deterioração nas discussões desde que o Biden viajou para a Ásia. Então, de um lado ali, a legenda oposicionista exige condicionar o aumento do teto da dívida a cortes profundos nas despesas públicas, além do enderecimento de regras para beneficiários de programas sociais. E, do outro lado, ali na sexta-feira, o deputado Gary T. Graves, né, que lidera ali o lado republicano no debate, disse que as negociações seriam pausadas porque o governo não estaria sendo razoável. Então, assim, as conversas foram retomadas, mas não tiveram progressos, né, muito assertivos. Então, não tivemos ali uma certa conclusão. Inclusive, a secretária de imprensa da Casa Branca, a Karine Jampirê, emitiu um duro comunicado em que afirma que a oposição trouxe demandas partidárias extremas, né, sem chances ali de aprovação no Congresso. E, então, esse tema aí, ele segue, né, a própria secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, ela disse que considera bem pequenas as chances de o governo chegar a 15 de junho com capacidade de honrar as obrigações financeiras se o teto não for suspenso ou elevado. Então, de uma forma geral, Rê, o calote não é o cenário básico que há muita pressão para que o Washington corra contra o tempo e também saia desse impasse, porém, este é mais um risco ali no radar dos investidores, porque a gente sabe que se não chegar a um consenso, com certeza a gente vai ter ali problemas bem graves para os Estados Unidos. Boa, Camila. Bom, e é uma semana importante nos Estados Unidos, não só por causa dessas discussões, mas também porque sai a última, sai a ata da última reunião do FED e também vem resultados do PIB do primeiro trimestre nesses próximos dias, né? Exatamente. Duas agendas muito importantes aqui. Só relembrando, né, que lá nos Estados Unidos o crescimento econômico se desacelerou no primeiro trimestre de 2023, embora a demanda doméstica ela tenha se mostrado mais resiliente. E falando um pouquinho mais de crescimento americano, a expansão do PIB recuou bastante prejudicada ali pelos estoques, a demanda doméstica acabou ganhando uma atração maior. E os números robustos de consumo, eles são reflexo do aumento em janeiro, que foi seguido ali por quedas modestas tanto em fevereiro quanto em março. Ainda assim, o consumidor americano, ele tem sido importante fator de proteção do crescimento americano devido ao balanço patrimonial ainda robustos ali das famílias. Mas lembrando que a situação de estresse dos bancos continua e provavelmente vai levar ali a um aperto adicional das condições financeiras à frente. Inclusive, a sondagem com diretores de crédito indica que os bancos estão restringindo empréstimos desde o início do ano passado, que foi quando o FED começou a subir a taxa básica de juros por lá. E como o crédito a gente sabe que é um importante componente do crescimento, a gente espera que a expansão econômica dos Estados Unidos no segundo demestre de 2023, ela vá se desacelerar ali em torno de 0,60% na comparação trimestral analisada com o ajuste sazonal. E dessa forma, a gente mantém ali a nossa projeção do PIB para esse ano em 1,30%, mas apenas 0,20% no ano que vem. Então, aqui de uma forma geral, a gente sabe que o FED tenta equilibrar uma economia resiliente, um mercado de trabalho que segue apertado por lá, inflação que também permanece alta, permanece resiliente e também agora em meio aos riscos de estabilidade financeira que provavelmente vai representar ali um choque negativo à frente. Então, falando um pouquinho de crescimento americano, esses são os nossos principais pontos quando a gente olha para a PIB americano. E do lado do FED, a gente vai ter ali a agenda, a divulgação da ata do FED, onde a gente espera os principais pontos ali dos dirigentes que compõem o comitê do FONC, o comitê americano, comitê de mercado americano, para a gente ter maior note de como que ele, como que deve estar ali a preocupação das cabeças dos membros votantes ali do FED. E assim, a gente espera que o FED pare de mexer nos juros após o último acréscimo agora de maio, conforme foi indicado pela própria instituição. Mas aqui do nosso lado, Rê, a gente não espera nenhuma queda de juros americano para esse ano, tampouco a gente espera também recessão lá nos Estados Unidos. Perfeito. Agora, trazendo a nossa conversa um pouco para o mercado local, alguns analistas de mercado têm projetado possibilidade de alta do Ibovespa chegar até os 114 mil pontos, ainda essa semana. Queria saber se a gente concorda com isso, hein, Camila? E a que se deve esse bom desempenho que o Ibovespa teve no mês de maio, hein? É isso mesmo, Rê. O mês de maio tem sido de ganhos consistentes ali para o Ibovespa, tanto que a Bolsa acumula alta de 6%, levando dessa forma o seu desempenho anual para o campo positivo. Esse movimento, ele está sendo puxado principalmente em meio ao otimismo do investidor em relação à atividade econômica brasileira. Então, aqui a gente tem dois pontos, né? No primeiro ponto, nós tivemos dados divulgados ali nos últimos dias que já vinham sinalizando uma expansão maior do que esperada da economia brasileira no primeiro trimestre, o que havia elevado ali algumas casas a elevar as projeções para o PIB brasileiro. E na sexta-feira, nós tivemos divulgação do índice IBCBR, que é considerado um dado antecedente do PIB, e esse resultado veio acima do esperado, consolidando-se ali esse movimento que acaba sendo positivo para os setores mais intensos de consumo por conta ali do juro alto. E assim, os dados da atividade a gente vem enxergando, né? Que vem surpreendendo positivamente nos últimos meses, revelando ali uma maior resiliência dos principais setores. E um outro ponto aqui, falando de crescimento ainda, o agronegócio e o consumo das famílias, eles acabaram tendo um papel fundamental nesse crescimento que veio acima do esperado nesse início de ano. Mas tem um segundo ponto aqui, fora o crescimento, né? Há uma percepção de que os ativos listados na Bolsa Brasileira, eles estão descontados em relação aos pares internacionais, o que dá suporte adicional aqui para os papéis na Bolsa. E num cenário de menos ruído, né? Como o que está no horizonte agora, né? Com essa possibilidade de fim de arca-bolsa fiscal, né? De todo, de envio de texto e por aí vai. Isso acaba sendo benéfico aqui para o Ibovespa. Porém, a gente precisa de um cenário interno e também de um cenário global que continue dando força, né? Para o Ibovespa. Além disso, há sinalizações também em rede que a Selic deve cair no segundo semestre. Então, são vários fatores ali contribuindo para o Ibovespa nesse mês. E o que nós estamos vendo também é uma certa atitude positiva em direção ao risco que tem estimado ali a alocação de recursos em países emergentes. Dessa forma, também contribuindo para o Ibovespa. E a visão dos analistas de mercado é que, especialmente nessa semana, há vários eventos ali que podem ajudar a confirmar a tendência de alta da Bolsa, ajudando o Ibovespa a buscar novos alvos ali, como os 114 mil pontos. E aqui do nosso lado de recomendação, nós permanecemos neutros em Bolsa brasileira. Então, se por um lado a Bolsa deve se beneficiar do panorama que se desenvolve no cenário internacional, com o dólar fraco aliado à reabertura da economia chinesa, as dúvidas em relação ao cenário local devem continuar a pesar sobre a performance. Então, embora a gente olhe de uma forma um pouco mais tática aqui, esses 114 mil pontos, quando a gente olha para uma visão um pouco mais estruturada, com uma visão um pouco mais de longo prazo, a gente continua enxergando alguns desafios à frente aqui para o Brasil, principalmente quando a gente olha mais para a economia, para a atividade econômica brasileira. O que nos faz levar ali a permanecermos neutro em Bolsa brasileira. Boa, Camila. Mas é para quem gosta do investimento em renda variável e tem apetite, é importante esse acompanhamento e essa valorização que a gente tem percebido aí nesse mês de maio. Queria saber de você, antes da agenda, o que você destaca do boletim Focus dessa semana? Boa, Rede. De uma maneira geral, a pesquisa ali com os participantes do mercado apontou queda nas expectativas de inflação para 2023 e 2024, após a Petrobras cortar o preço dos combustíveis na semana passada. Então, comparado à semana anterior, a mediana da projeção do IPCA de 2023 caiu de 6,03% para 5,80%. Já a estimativa para 2024 recuou para 4,13%. Quando a gente olha para a política monetária, a mediana das expectativas para a taxa Selic não mudou para 2023, então segue em 12,5% e para 2024 segue em 10%. Em relação à atividade econômica, a mediana das expectativas de crescimento do PIB subiu para 2023 a 1,20%, mas recuou para 2024 1,30%. E, por fim, a mediana das expectativas para a taxa de câmbio, Brasil versus dólar, recuou ligeiramente ali para 2023 a R$ 5,15, mas seguiu estável para 2024 em R$ 5,20. Boa. Então, vamos fechar essa conversa, Camila, com a agenda da semana. A gente já passou aqui um pouquinho pelas discussões nos Estados Unidos. O que mais você destaca para investidores e investidoras ficarem atentos? Perfeito, Rê. A agenda internacional traz o índice de gerente de compras, os PMIs nos Estados Unidos e na Europa, ambos ali ainda hoje, nesta terça-feira. Ainda o FED divulga a ata da mais recente reunião de política monetária na quarta-feira, então nós já falamos um pouco sobre isso também. E a segunda estimativa do produto interno bruto do primeiro trimestre dos Estados Unidos sai na quinta-feira, o PIB, que é um indicador muito relevante para a gente estar acompanhando. E o índice de preços de gastos com consumo americano referente ao mês de abril sai na sexta-feira. Então esse índice é o índice chamado PCI, que é um indicador de inflação, que é a medida preferida do FED, que é o Banco Central americano ali, que eles preferem mais esse indicador do que os outros indicadores ali de inflação. Então um outro indicador muito relevante aqui para a gente acompanhar. Além disso, a gente tem ainda o sentimento do consumidor americano referente ao mês de maio e as expectativas de inflação em 1 e 5 anos, ambos ali medidos pela Universidade de Michigan, também sendo divulgados na sexta-feira. Quando a gente vem para o Brasil na agenda local, essa semana, que começa no dia 22 até o dia 26, agenda um pouco mais vazia aqui no Brasil, com destaque ali para a leitura prévia da inflação do mês, o IPCA 15, que vai ser divulgado nesta quinta-feira. Expectativa aqui do IPCA 15 é por alta de 0,61% em maio, antes 0,57% em abril. E na comparação anual, né, a alta deve ser de 4,20%. Mas, sem sombra de dúvidas, o tema que promete roubar as atenções será mesmo a votação do novo arcabouço fiscal, possivelmente ainda hoje, né, nesta terça-feira ou amanhã, na quarta-feira, dia 24. Além disso, a gente tem ainda na agenda local os dados de transações correntes e o IDP de abril na sexta-feira. Então, esses são os principais pontos aqui da agenda, né, sem sombra de dúvidas, indicadores muito relevantes aqui para a gente estar acompanhando, quando a gente olha para o internacional PIB, né, IPCI americano, e quando a gente vem para o Brasil, ainda tem todo o desenvolvimento ali, entrega do arcabouço fiscal para a gente estar monitorando também. Muito bom, Camila, muito bom. Então, bora para essa semana que está bem no começo ainda. A gente se encontra numa próxima boa semana para você. Obrigada, Rê. Quero agradecer aqui novamente o nosso encontro, também agradecer a todos os nossos ouvintes e até a próxima. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio. A gente espera por vocês na quinta-feira, porque tem episódio de quinta que vai sair do forno quentinho e a gente espera vocês por aqui. Até lá!